Já sabemos que se tivermos um a pertencente ao domínio de uma função e que se esse a não é um extremo do domínio da função, não é extremo do domínio de f, se a função tiver um máximo ou um mínimo quando o x corresponde a esse a, se f tem máximo ou mínimo em x igual a a, então sabemos que a derivada de f nesse a terá de ser igual a zero, a derivada em a será igual a zero, ou a derivada em a não pode estar definida, será não definida. E sabemos que os pontos que verificam estas condições são chamados de pontos críticos, pontos críticos de f. E também sabemos que o contrário disto nem sempre é verdade, ter um a onde a derivada é igual a zero ou onde a derivada não está definida não significa necessariamente que tenhamos em x igual a a um máximo ou um mínimo da função. Então o que vamos fazer neste vídeo é tentar descobrir algum critério, alguma forma de decidirmos se, tendo um a onde a derivada é nula ou um a onde a derivada não está definida, estamos ou não perante um máximo ou um mínimo da função. Observando o gráfico, percebemos que por aqui vamos ter um máximo da função. Este ponto, cuja abscissa vamos chamar x zero, corresponde a um ponto onde a função tem um máximo. E neste ponto estamos nesta situação. Quando x é igual a x zero, a função derivada anula-se. Se olharmos para a tangente ao gráfico neste ponto, temos uma reta horizontal e, portanto, o declive é igual a zero. Portanto, em x zero, temos um ponto crítico de f. E o que está a acontecer à derivada da função à medida que nos aproximamos de x zero? À medida que nos aproximamos de x zero por valores inferiores, vamos encontrar a função a crescer. E se a função é crescente, isto quer dizer que o declive das retas tangentes ao gráfico será positivo. E se o declive é positivo, isto quer dizer que a derivada da função, à medida que x se aproxima de x zero por valores inferiores, vai ser positiva. E o que acontece assim que passamos de x zero? A função vai decrescer. E se agora a função está a decrescer, se os valores estão a diminuir, e significa que a derivada da função vai agora ser negativa. E este parece ser um bom critério para identificar um máximo da função. Então, estamos a dizer que se tivermos uma função f real de variável real, de variável real, e um a pertencente ao domínio de f, e se essa função for contínua em a, se f é contínua em x igual a a, então como é que podemos identificar um máximo da função recorrendo à derivada da função? Vamos dizer que se a derivada for positiva à esquerda de um determinado x, e negativa à direita desse determinado x, então, nesse x, vamos encontrar um máximo da função. Portanto, se f' de x é maior do que zero, se a derivada é positiva à esquerda de a, à esquerda de a, e é negativa à direita, e f' de x é menor que zero à direita de a, à direita de a, então, o que é que acontece? Então, a função f tem um máximo, tem um máximo, tem um máximo em x igual a a. E será que este critério funciona quando olhamos para o outro máximo da função? Vamos ver. Temos, então, aqui outro máximo da função, e vemos que à sua esquerda, também vamos encontrar a função a crescer. Também aqui o declive das retas tangentes ao gráfico será positivo, embora de uma forma diferente deste aqui. Aqui são positivos a tender para zero, e aqui são positivos e a tornar-se cada vez maiores, mas ainda assim positivos. E, portanto, temos aqui uma derivada positiva. E assim que passamos para a direita deste ponto, a função começa imediatamente a decrescer. Aqui vamos encontrar uma derivada negativa. E, portanto, temos uma derivada positiva à esquerda deste ponto e uma derivada negativa à direita deste ponto. E aqui temos um máximo. Portanto, este critério continua a funcionar. Temos uma função real de variável real, temos um a que pertence ao domínio, este ponto pertence ao domínio e este ponto pertence ao domínio, e a função é contínua em x igual a a. Falta aqui um em, em x igual a a. E vemos que tanto neste caso como neste, o nosso critério funciona. Aqui a função é contínua, e passamos de uma derivada positiva para uma negativa, e por isso temos aqui um máximo. E também aqui a função é contínua, e passamos de uma derivada positiva para uma negativa, e encontramos aqui um máximo. E, portanto, este critério que aqui indicámos funciona. Agora, vamos ver se também conseguimos encontrar um critério deste tipo para identificar os mínimos. Observando o gráfico, percebemos que temos um mínimo mais ou menos por aqui. Vamos dizer que este ponto corresponde à abscissa x1. E já agora completamos também aqui, este é o ponto de abscissa x2, e também aqui vamos ter um ponto crítico. Também aqui vamos ter um ponto onde o declive da tangente ao gráfico neste ponto é igual a zero, onde temos uma derivada igual a zero. E, portanto, apesar de visualmente percebermos que não existe aqui nem um máximo nem um mínimo, este será um ponto crítico de f. Vamos dizer que tem a abscissa x3. Agora, voltando aqui ao nosso mínimo, o que é que está a acontecer à função, à medida que nos aproximamos de x1, por valores inferiores a x1? A função está a decrescer, e, portanto, aqui encontramos uma derivada negativa. E, assim que passamos para a direita deste ponto, a função começa imediatamente a crescer. Vamos, por isso, encontrar uma derivada positiva à direita de x1. E este parece ser um bom critério para identificarmos os mínimos da função. Vamos, então, dizer que, que se a derivada for negativa à esquerda de a, se f' de x for menor que zero à esquerda de a, à esquerda de a, e for positiva à direita de a, e f' de x for maior que zero à direita de a, à direita de a, então, então, f tem um mínimo, f tem um mínimo em x igual a a. Temos, assim, uma forma de identificar os mínimos da função à custa da sua derivada. E, já agora, vamos ver se neste ponto, que dissemos que também é um ponto crítico de f, uma vez que a derivada é igual a zero neste ponto, não choca com nenhum dos nossos critérios, já que, visualmente, percebemos que aqui não temos nenhum máximo, nenhum mínimo. Vamos ver o que está a acontecer à função. À esquerda de x3, à medida que nos aproximamos de x3 por valores inferiores, a função está a decrescer. Portanto, aqui temos uma derivada menor que zero. E, imediatamente a seguir a x3, o que é que acontece à função? A função vai continuar a decrescer. Portanto, à direita de x3, continuamos a ter uma derivada que é negativa. E, assim, não estamos perante nenhuma destas situações. A derivada é negativa, tanto à esquerda como à direita, do ponto de abscissa x3. A derivada aqui é nula, mas não temos uma mudança de sinal ao cruzar o ponto de abscissa x3. Portanto, se tivermos um a que pertence ao domínio e onde a função é contínua, vamos ter um máximo, se a função derivada for positiva à esquerda de s'a e negativa à direita de s'a, se passar de positivo para negativo, se passar de positivo para negativo, e vamos ter um mínimo da função se a derivada for negativa à esquerda de s'a e passar para positiva à direita de s'a, se for negativa e passar para positiva. E aqui não temos um máximo nem um mínimo e o que é que acontece à derivada? A derivada é negativa à esquerda, mas mantém-se negativa à direita deste ponto. Portanto, não há uma mudança de sinal e não temos um máximo nem um mínimo. Então, vamos lá.